Natal chegando e muita gente já se preparando com as luzes, decoração e muitas pessoas acabam cometendo um erro grave e que é muito comum acabar emendando vários equipamentos em uma única tomada Estou aqui com a Tenente Hanna Tenente, esse erro é comum entre as pessoas, acabar misturando muitos equipamentos em um só Isso, é bastante comum e tem uma série de errinhos que podem ser revistos pela pessoa para que não ocorra um acidente com choque elétrico ou com curtos circuitos que acabem provocando um incêndio posteriormente As réguas, os T's, eles podem causar tanto curto que pode levar ao incêndio mas também o choque na própria pessoa que estiver manuseando ali Exatamente, a sobrecarga de equipamentos elétricos numa mesma tomada pode levar a choques e curtos circuitos posteriormente a um incêndio Mas não só isso, no Natal é comum, são aqueles cordões de iluminação os pisca-pisca-pisca que na verdade encantam todo o Natal Então é interessante as pessoas fazerem isso e faz parte de toda a magia Só que ao colocar esses elementos em casa eles acabam remendando equipamento no outro, fio no outro e às vezes eles esquecem de isolar corretamente os fios e isso também pode prejudicar E em caso de incêndio, o que as famílias podem fazer? Se na sua residência tiver extintor de pó, pode aplicar ele em cima Se não houver, desligue a chave geral da casa, da residência e veja se amenizou o fogo ou ele já acessou Caso não, ligue 193 que a gente vai lá para ajudá-lo nessa situação E nesses casos de curto, enquanto a energia não foi desligada não é recomendado estar jogando água em cima Exatamente, enquanto houver energia, não utilize água em cima do equipamento Gente, muito obrigado E olha só pessoal, então fica as recomendações os cuidados agora no período do Natal Dá para se divertir com toda a família deixar a casa bem decorada Mas lembre, vamos evitar as gambiarras e utilizar o material da maneira correta